Sargento Lili, nós estamos num período de bastante chuva, na noite desta terça-feira mesmo teve uma chuva rápida, mas muito forte aqui na sua cidade, com muitos ventos. Eu gostaria que o senhor nos desse algumas dicas para a população no sentido de prevenção. É o que a gente sempre bate na tecla, né? Todo cuidado é pouco, questão das chuvas. Nas estradas, o pessoal sempre tomar cuidado, seguir as instruções, seguir as placas, o limite de velocidade, ter cuidado nas ultrapassagens. Com relação a casa, se viu que tem uma trinca diferente, um barulho estranho, sempre verificar terreno, alguns terrenos que possam estar em costas, algum aclive muito alto. Sempre verificar essas questões, trinca maior na casa, acionar o corpo de bombeiros para a gente fazer uma vistoria, ou até mesmo a defesa civil do município. Com relação ao gás que pode estar inundado, aqui em Piú mesmo tem alguns locais que com chuvas eles ficam inundados. Não evitar passar nesses locais, tem muita gente que vê e quer passar com o carro mesmo vendo aquela água ali, então evitar esses locais, evitar essas passagens. Tem muita gente que se arrisca nisso daí e é o que pode vir acarretado de algum problema. Certo. Com as chuvas também, nós ainda estamos no verão, Sargento Lírio. E a gente soube até que neste final de semana aqui em Pimenta houve um afogamento, onde até o corpo de bombeiros atuou, resgatando o corpo dessa pessoa, um senhor de Doresópolis. As pessoas precisam também tomar muito cuidado com as beiras de águas, represas, cachoeiras, não é mesmo? É verdade. Nesse caso, infelizmente, mais um óbvio, porque o corpo de bombeiros foi lá e conseguiu o êxito na missão de resgatar o corpo, mas infelizmente mais um óbvio. As informações ainda são muito precárias com relação a essa ocorrência específica, o que ocorreu de fato para acontecer. Mas é o que a gente tem que bater sempre na treca novamente, o pessoal tomar cuidado ao ingerir bebida alcoólica, evita a água, evitar locais muito profundos, o pessoal às vezes não sabe nadar e quer se arriscar, evitar esses locais, sempre tomar cuidado para não ter nenhum tipo de problema com relação a isso. Certo. Tem também as cabeças d'água. Cabeça d'água, todo ano a gente tem, esse ano a gente novamente teve, graças a Deus não teve nenhuma vítima com relação a isso, mas época de chuva sempre tem. Então, viu que o tempo está fechado, época de período chuvoso, evitar cachoeiras, que a incidência desse fenômeno é natural de acontecer toda dessa época. Certo. A gente sabe sim que o Corpo de Bombeiros está aí sempre para ajudar, mas mais importante é a prevenção. A prevenção é o mais importante, o Corpo de Bombeiros é lecionado sempre nos momentos mais difíceis, então a gente quer ver que as pessoas evitem o que chegar nesse momento. Então, todo cuidado é pouco, prestar atenção nas escolhas, no que vai fazer e se precisar, em último caso, a gente está aqui à disposição para atender a população. Tá certo, Sargento Lírio, muito obrigado por essas importantes dicas para todos os nossos ouvintes, porque como a gente falou, todo ano é falado a mesma coisa, mas infelizmente é sempre recorrente, sempre acontecendo acidentes aí que poderiam ser evitados. É, infelizmente, né, todo ano a gente parte na mesma teca, fala as mesmas coisas e sempre, infelizmente, casos vêm acontecendo. Então, é, novamente pedir à população para tomar cuidado, se cuidar, cuidar do próximo ali e sempre estar observando essas coisas para não ter nenhuma desavença, nenhum problema com relação a esse período chuvoso e até mesmo de verão, né. Muito obrigada, Sargento Lírio, bom trabalho a vocês e vamos sim valorizar os nossos bombeiros. Se precisar, chame 193.